E os alimentos antigamente eram, sem dúvida, mais saudáveis. Não usavam agrotóxico nem hormônio. Era tudo colhido na terra, sem pressa, para vender. Um frango caipira ficava seis meses para ficar bom para ir para a panela. Ficava com esse frangão, dava uma panelada, panela de terra, um fogão de leio, que delícia que era, né? Hoje é o frango. Mas hoje os pintinhos nascem da chocadeira, que a galinha nem precisa chocar os ovos, né? Nas granjas é a chocadeira elétrica, né? Põe os ovos lá, acaba de nascer, ele já vacina. Já põe no remédio, no bichinho. E manda para as grades lá, para as granjas, já vai dando o farelo de hormônio lá, né? Aquelas vitaminas lá, que é doida, aqueles pôndares. Para crescer, né? A ração, para crescer depressa, né? Quando ele não tem nem um mês, já está matando para vender. Que carne é essa? Então, aí, mesma coisa acontece com o boi, com o porco, mesma coisa. Então, e também a mesma coisa acontece com as verduras, fruta, que antigamente era muito gostosa. Hoje você come as coisas e parece que não é mais, né? Você pode temperar a comida do jeito que quiser, que não é igual antigamente. E aparece muito doente, né? Muita doença, quase às vezes, da comida, né? Claro, muito.